Belém dos Solimões, dia 6 de setembro de 2019. Aqui ontem aconteceu um vento muito forte, onde deu tipo como se fosse um tornado, um vento com a velocidade de uns 220, 250 km por hora. E aqui eu vou mostrar mais ou menos um pouco do que aconteceu, aqui essa casa nossa tinha uma cobertura que ficava aqui, essa puxada aqui, ela ficava bem aqui, e esse vento ele conseguiu arrancar, aqui está o telhado, ele distorçou tudo isso aqui, olha como é que ficou essas telhas, o vento foi muito forte, esses stakes foram arrancados, eles foram arrancados do chão e eles foram arremessados por sobre a casa assim, passando por cima da casa e eles foram cair lá no outro lado, naquele campo de futebol que tem ali, é uma distância de uns 25, 30 metros, um stake pesa em média de